Oi pai, oi Lili, oi Mari, bom dia, oi Maria, dando oi pra todo mundo, tô aqui ainda. Oi Théo, bem-vindo, oi Maurício, oi Lili, oi Helena, tudo bem, bem-vinda, oi Tiago, tudo bem Helena, bem-vinda, vamos virar? Esse é o desenho que a gente vai fazer hoje, Pilar e Breno, Joano Capoeira, tem uma formiguinha aqui na minha mesa, vou ter que mandar ela embora. E aí, quem mais vai lá, me lembrem os nomes das crianças que estão aí desenhando, ou de quem estiver aí desenhando, não precisa ser só criança, me lembrem que eu vou dando oi pra todo mundo. Quem mais tá aí, vamos virar? Peraí. Olá, tudo bem? Bom domingo pra todos, tô sempre descabelada. E aí, quem tá aí? Camila, Marques, vamos dando os nomes, gente. Aluna do Mendel, oi Camila, que legal! Você fez, você ouviu a palestra então? Você ouviu o bate-papo na aula de história? É? Quem mais tá aí? Pria, quem mais tá aí? Me lembrem os nomes, por favor, pra eu ir dando o nome pra todo mundo, pra eu não esquecer de ninguém. Adoro esses coraçõezinhos aí do lado. Adoro. Oi, alguém tá falando, oi Joana Pena. Oi, Laila! Bem-vinda, Laila! Tá sempre na área. Vamos desenhar. Olha só, tem uma formiguinha aqui, querendo passear na minha mesa. Dá pra ver? Cadê? Cadê a formiguinha? Tá indo ali perto do meu livro. Tadinha, vou ter que mandar ela embora. Meu livro da Amazônia é cheio de formiguinhas, eu não sei quem tá. Oi, Tóvata! Oi, Téu! Bem-vindos! Aqui no livro da Amazônia é cheio de formiguinhas, mas na hora de desenhar eu não quero formiguinhas aqui. Bem-vindos, Tóvata e Téu! Vamos desenhar, vamos desenhar. Pilar e Breno jogando capoeira. Eu tava no clima, clima de domingo, tá um dia lindo aqui. As coisas estão relaxando e abrindo, né? Oi, Rê! Vamos lá! Oi! Dando oi pra todo mundo. E eu queria mostrar... Oi, Bel! Bem-vinda, Bel! Põe mais nomes, me ajudem a lembrar. A gente vai desenhar isso aqui, ó. Essa imagem que eu tava botando no comecinho é Pilar e Breno jogando capoeira fazendo esse passo do martelo ao passo, né? Como é que chama? Postura? Jogo? Eu esqueci como é que chama. Oi, Cecília! Bem-vinda, querida! Quem mais tá aí? Maria Clara! Bem-vinda! Essa é a última coisa aqui. Essa página... Então, vamos lá. Estamos no Pilar na África. Diário de Pilar na África. Onde na capa ela já tá com berimbau. Aqui, aprendendo a capoeira, aprendendo a tocar um berimbau. Ela começa a aventura na Nigéria. O movimento, Téo! Obrigada! Há tantos anos que eu não falo de capoeira. Alô! Bem-vinda, Bia! A Bia tá de volta. Ó, é o Pilar na África, Téo. Eu não sei se você tem. Se você não tiver... Oi, Sônia! Oi, Paty! Tudo bem? Oi, Sônia! Quem não tiver o Pilar na África... Eu acabei de tirar foto desse desenho que a gente vai fazer. Porque aí, quando a live acabar, vocês ainda têm referência desse desenho. Tá? E vocês podem também abrir, de repente, uma outra tela com uma história no Instagram. Kiki, bem-vinda! Oi, Martha! Hello, hello! Bem-vindas, queridas! Então, esse desenho aqui, eu tirei uma foto. Esse aqui que vamos fazer. Dele jogando capoeira. Eu tirei uma foto, está no meu Stories como referência. Se alguém precisar, se alguém quiser continuar desenhando depois da live. Se alguém já começar a desenhar. Oi, Kiki! Bem-vindas! Abriram os pubs, né? Eu vi todo mundo tomando cerveja nos pubs da Inglaterra. Não sei como é que eles vão fazer tomar cerveja em pub, sem máscara. Fala, Kitty! Bem-vindo! Amanhã, aliás, tem uma live especial extra. Convite do meu grande amigo André Ramos. Conhecido como Kitty. Vulgo Kitty. Que fez faculdade comigo. E olha só, 20 anos depois, ele é o coordenador do curso de desenho industrial. Não, desenho industrial. Comunicação visual e design da UFRJ. Então, eu fiquei super honrada, super feliz. A gente vai ter um bate-papo amanhã com o Kitty e com outro amigo nosso da faculdade, que era, assim, eu achava ele incrível. Ele é o melhor ilustrador de todos, chamado Pedro Toledo, conhecido como Cachaça. Que ele, hoje em dia, trabalha, faz ilustração e desenvolve personagens pra jogos, videogames. O cara é fera, mora aqui nos Estados Unidos também. Não falo com ele há anos. Vou adorar. Bate-papo amanhã, segunda-feira, dia 6 de julho. Às... Que horas, Kitty? Sete da noite? Não. Esqueci. Sete da noite, né? Aí do Brasil. Ó, tem Kiki aí. Tem Kitty. A galera da Kitty Pro. Profissional, sempre foi profissional. Cachaça e Kitty, quequinha, espalha pra galera da PUC. Eu tenho um bate-papo, matando saudade da galera da PUC amanhã, falando com caras que decolaram na carreira deles. Mão orgulho. Amigos de faculdade. 19 horas do Brasil. É isso aí. Então, vamos lá, galera. Tá aqui, pilar na África. Oba! Vambora, Kitty. Já postei. Vou postar mais amanhã também. Hoje, enquanto a gente espera ver se mais gente entra, eu queria mostrar pra vocês o meu diário. Tem gente que viu semana passada um pouquinho, mas o meu diário que eu fiz na África. Quando eu fui pra África, eu fui só pro Quênia, dessa vez. Então, esse é o diário da Pilar. E esse é o meu diário. Eu fiz uma aula aqui em Nova York, num lugar sensacional chamado Center for Book Arts. É um centro de livros de arte que eles ensinavam a fazer livros à mão. Eles ensinavam a encadernação. Você pega as páginas e costura de vários jeitos diferentes e ensinavam também a fazer essas caixas sensacionais pra você guardar o seu livro e pra preservar o seu livro. O meu livro caiu da caixa. É como se fosse um sarcófago de livro. Pra quem gosta do Egito e quem já ouviu o nosso bate-papo com o Egito, tá ouvindo uma caixa que chama Concha, chama Clamshell, esse tipo de caixa. E é feita sob especificações, assim, pro tamanho do livro que você quiser. Fui eu que fiz. E ela protege esse meu livro que é feito à mão. Bom, eu vou botar aqui no meu suporte, vou virar minha tela, pra mostrar um pouquinho antes da gente começar a desenhar. Minha grande invenção inspirada no meu pai, inspirada no Breno, que é uma luminária que eu tirei a parte da lâmpada e boto aqui meu suporte de celular. Vamos botar aqui, pra eu mostrar esse meu... Aqui, vou botar o diário da Pilar e o meu diário aqui. Então eu botei essa... É uma miçanga, na verdade, feita de osso, mas pintada como se fosse uma zebra. A minha caixa, eu costurei ela toda aqui, só de enfeite. E a minha caixa aqui, onde eu guardo. Como era na África, vou afastar um pouquinho mais. Eu achei um tecido feito de casca de palmeira, que era vindo da África. É um tecido que tinha essas costuras antigas, era exatamente o formato que eu queria fazer o livro, então foi perfeito. Essa capa é uma madeira, que eu forrei com esse tecido com cola e fiz uns furos aqui pra costurar. Essa encadernação é uma encadernação etíope, que também tem tudo a ver, porque Etiópia é na África. E tá aqui o meu diário de um país só, dessa vez, do Quênia. Dá pra ver? Dá pra ver? Deixa eu ajeitar aqui. Então, igual a Pilar, eu também tenho meus diários de viagem. Então, quando a Flávia me procurou pra fazer o livro, eu falei, claro que eu quero. Eu já amo livro infantil. Comecei a ilustrar livro infantil na faculdade ainda. Essa aqui é a folha que a gente vai usar pra desenhar. E o que eu faço, gente? Quando eu falo pra vocês que... Oi, Júlia! Bem-vinda! Quem mais entrou aí que eu não via? Oi, Júlio! Quando eu faço os meus cadernos de viagem, eu posso botar o número de páginas que eu quiser. Eu escolho a folha. Eu quis aprender encadernação por isso, porque eu escolho o papel que eu quiser. Eu escolho esse papel de aquarela, que é o que eu gosto, né? Pra pintar depois. E eu uso as minhas canetinhas fininhas. E o que eu faço? A minha regra que eu falo pra vocês é o desenho sem medo, porque eu desenho sem borracha, porque eu desenho já com essa caneta que não apaga. Então, tá vendo? Tem traços errados. Esse A ficou muito longo. Esse N também desceu. Mas o que eu falo pra vocês, todos os traços errados fazem parte do desenho. São bem-vindos. E quanto mais você vai fazendo sem medo, mais você vai acertando de primeira também e não se preocupa muito em errar. Então, eu fui numa Saimara, que é uma reserva nacional lá. Não é florestal porque não é floresta, mas é a savana do deserto. Eu escrevo aqui tudo o que eu faço. A gente fez um passeio de balão em cima da savana e viu os bichos lá embaixo, que foi absolutamente incrível. Alguém tá perguntando que tipo de canetinha é essa. Théo, essa caneta é uma caneta japonesa. Aqui a marca dela, Micron. Ela é profissional. E o sensacional dessa caneta é que... Quatro coisas. Ela é, como fala aqui, a prova d'água. Então, assim que você desenha, você espera uns minutinhos, ela seca, você pode aquarelar por cima que ela não borra. Eu uso ela pra fazer todos os desenhos da Pilar. Assim, tá vendo que eu faço primeiro a lápis, mas depois eu traço a caneta, né? Aqui tem um traço preto. Esse traço dos olhos, da boca, do rosto, do contorno todo deles. Não é a lápis, é a caneta. Essa caneta aqui. Não só ela é a prova d'água, como ela tem uma... Ela tem uma qualidade de arquivo. Ela não... Desbota com o tempo. E ela tem que mais... E ela tem várias... Não, são três coisas. E ela tem várias espessuras diferentes. Por exemplo, a 005 é super fininha. Super, super, super fininha. A câmera não consegue nem dar foco. Tem a 03, 01, 05. A 08, por exemplo... Vamos ver se dá pra ver a diferença. Olha a diferença. É bem mais grossa. Tá vendo? Então, ela substitui as antigas canetas Nankin, que meu pai fez faculdade de arquitetura usando as canetas Nankin. E ela vai desde essa mais fininha até essa mais fininha. E ela tem, inclusive, um pincel. Recentemente, eles fizeram um. Que é até um pincel pra você usar pra caligrafia. Então, suas canetas são muito legais. Pra mim, especificamente. Porque eu pinto com aquarela depois. Então, eu desenho todas com a caneta. E vou aqui, imagina. Eu consegui preencher todo esse livro. Escrevi tudo que eu fiz nessa minha viagem do Quênia. Entre safáris e visitar cidades. Tem uma ilustração aqui no final que eu gosto muito. Cadê? Tem que achar. Que eu sentei no meio fio. Fiquei horas desenhando uma... Uma parte do centro da Vila Antiga. Aqui no hotel. Peraí, deixa eu achar. Essa aqui. Essa ilustração eu gosto muito. Em Mombá, cima das cidades. E algumas poucas eu cheguei a colorir. Então, um dia eu vou colorir esse diário de viagem inteiro. Ele ainda está quase todo preto e branco. Eu tenho vários diários de viagem que estão inacabados. E um dia, quando eu me aposentar, provavelmente, eu vou ter tempo. Oi, Clyde! Bem-vindo! Está de cabeça para baixo? A live está de cabeça para baixo? Acho que isso não acontece. Aqui. Um dia eu vou colorir isso todo. Tem outros lá aqui. Os rinocerontes e zebras. Eu também aprendi a desenhar muita zebra durante essa viagem. Nesse safári, né? Eu estava falando da ilustração da zebra. Semana passada. Alô, Clyde! Bem-vindo! Estou aqui de novo mostrando o meu diário. Porque teve muita gente que não estava na live da Miriam. E foi uma live de papo. E como hoje a gente vai desenhar capoeira e uma coisa ligada à África. Eu tinha mais páginas coloridas. Não estou achando. Enfim, esse é o meu diário da África que eu guardo aqui nessa minha caixinha. Então, bora desenhar, gente? Aqui. Vai para o estante. E voltamos com o da Pilar. Está aqui o nosso diário da Pilar. Não está de cabeça para baixo. Então está. Alguém me confundiu. Diários maravilhosos. Obrigada, meu querido amigo Clyde. Muito obrigada. É certamente uma super memória para mim. Porque é muito diferente das fotos. A gente guarda muita memória na cabeça. A gente guarda muitas memórias das viagens ou de eventos importantes por foto. Mas o que eu escrevo e o que eu desenho no diário é completamente diferente do que eu registro nas fotos. Eu não sei explicar exatamente por quê. Bom, primeiro porque eu estou escrevendo também, além de só fotografar. Mas também porque são impressões. E quando você para para observar uma coisa, tanto a ponto de ter que desenhar ela, você capta muito mais detalhes, você fica muito mais tempo atento à cena. E você passa mais tempo lá. O timing, o tempo que você tira para tirar uma foto e continuar, é muito diferente de quando você senta para ilustrar. Quando você senta para ilustrar, é tipo sentar em Paris no café. Você fica horas olhando e absorvendo a cena e o ambiente. E aí junta gente para ver você desenhando. Tem histórias engraçadas até. Mas quando você tira uma foto, não. Às vezes você fica aquela coisa. Você passa, tira uma foto e continua andando, porque você acha que você vai poder olhar a foto para depois lembrar de novo. Então eu acho que você absorve a viagem muito diferente quando você faz um diário. Pelo menos essa é a minha experiência. Então vamos, mostra mais. Alguém está pedindo para eu mostrar mais. Eu posso, cada live eu mostro um diário diferente, né? Senão não dá tempo da gente desenhar. E hoje ainda tem dois personagens. Não sei nem se vai dar tempo de desenhar os dois. Eu tenho que conseguir chegar pertinho. Será que eu desenho tão pequenininho assim? Ou se desenha eles maiores? Vamos ver, vamos tentar desenhar aqui. Vamos começar. Só que agora o celular está tão pertinho que está na frente do meu desenho. Eu não estou conseguindo ver meu papel. Deixa eu inclinar aqui e tentar abrir espaço para eu desenhar também. Pronto. Assim está bom. Assim está funcionando para mim. Vamos lá, todo mundo lá, esse papel na mão. Eu não anunciei esse live, mas até que veio gente. Achei que fosse eu sozinha aqui desenhando. Aqui está calor também. Fazer uma live só com os diários de viagem, Pathy? Tá bom. Vou pensar nisso. Será que as crianças vão ficar entediadas? Mas é bom variar, né? Posso fazer. Posso fazer uma live para mostrar cada diário. Eu conto mais histórias e falo mais em detalhe das coisas. E junto aos objetos que eu colecionei. Eu coleciono coisas e trago das viagens também. Como parte das memórias, né? Então minha casa é cheia de coisas de viagem. É uma boa ideia. Eu posso fazer. Miriam, querida! Bem-vinda! Tudo bem? Saudades! Então vamos lá, gente. Vamos desenhar. Eu preciso só botar um peso aqui para essa página não ficar caindo. Espera aí. Vou botar uma coisa aqui, pronto. E aí vamos nessa. Todo mundo com lápis e papel na mão. Eu acho que hoje eu nem vou falar as regras. Vou botar um gancho melhor. Esse gancho aqui segura a minha página melhor. Vocês conhecem as regras. Todo mundo aí já é amigo de longas datas meus. Da live, né? Pelo menos. E vamos lá. Segurou aqui. Bom, falando as regras rapidinhos. Regra número 1. Não pode ficar chateado. Vamos desenhar o que saiu, saiu. Está valendo. Isso aqui é uma grande brincadeira. Não é para frustrar ninguém. Então vamos desenhar sem medo de errar e sem medo de ficar diferente do meu. Regra número 2. Cada macaco com seu traço vai ficar diferente do meu porque não sou eu desenhando. E mesmo quando eu desenho duas vezes sai diferente. Então eu quero ver o desenho de vocês. O traço de vocês. A solução de vocês. E quero que fique diferente do meu. Eu quero que vocês tragam novidade para o desenho. E a personalidade de vocês para o desenho também. O estilo de vocês para o desenho. Regra número 3. Que semana passada eu quase esqueci. Fiquei com vergonha até. Não usem borracha. Como parte dessa brincadeira de desenhar sem medo. E desenhar sem medo de errar. Porque não existe errado em arte. Vamos desenhar sem medo. Então o que saiu, saiu. E vocês viram que eu desenho quando eu faço meus cadernos de viagens. Eu desenho sem borracha porque eu faço direto com a caneta. E os traços errados fazem parte do desenho. E é bonito. É legal. É bacana. Regra número 4. Vamos sempre começar pela cabeça deles. A cabeça é o lugar do foco. Onde a gente olha para as pessoas. Mesmo com o Breno aqui de cabeça para baixo. Mesmo com a pilar aqui com a perna para o ar. Fazendo a posição do martelo. O movimento do martelo. O golpe do martelo é o movimento? O Téo você falou que é movimento, né? E a cabeça continua sendo o foco. Porque é para onde ela olha. Eles mesmo jogando capoeira de cabeça para baixo. Com a perna para o ar jogando. Eles fazem contato com o olho. Eles tem que saber o que o outro está. A intenção do outro para o próximo golpe de capoeira. Para a próxima dança. Eles tem que olhar o ritmo. E a gente lê as expressões. Os dois aqui estão sorrindo. Então a gente sabe que é uma coisa amigável. Então o rosto é o foco da atenção. A gente quando olha as pessoas. Deveria sempre olhar nos olhos. Prestem atenção nisso. Crianças, para o resto da vida de vocês. Isso é muito importante. Então a gente começa pela cabeça. Porque é o que tem que estar melhor. Certinho de começo. Se tiver ruim, a gente vira o papel e começa de novo. E regra número 5. Ah não. Regra número 5 é começar sempre pela cabeça. Ih gente. Eu estou esquecendo minhas regras. Respirar fundo. Sim. Adri, bem-vinda. Chegou. Regina, chegou. Regra número 4 é respirar fundo. Botar os dois pés no chão. Plantados bem no chão. Uma postura direita. Sem cruzar as pernas. Cruzar as pernas. Deixa a coluna torto. Braço torto. Traço sai torto. Então respirem fundo 3 vezes. Concentrem-se antes de começar. Imagina o desenho. Onde vai estar aqui no papel. E planeja onde você vai começar a fazer os traços. que aí sai melhor. E a regra número 5 é começar pela cabeça. Eu tenho que realmente escrever uma cola das regras aqui. Que eu faço as minhas regras. Oi Catarina, Giovanni e Francisco. Bem-vindos. Bem-vindos. Bora desenhar, gente. Então vamos lá. Lápis e papel na mão. Não se esqueçam no final de sempre. Por favor. Marquem. Tirem fotos dos desenhos. Fotos de vocês desenhando. Fotos do processo no meio do desenho. No final do desenho acabado. Bem depois da live colorido. Já é caprichado com o fundo. Com o que vocês quiserem. Ponham nos stories de vocês. E me marquem. Porque eu quero muito ver. Então vamos lá, galera. Vamos começar pela pilar. Se bem que bem... Se bem que bem... Sabe uma coisa? Quando a gente desenha com a lápis. Se você desenha... Faz primeiro o desenho que está na esquerda. E depois põe a mão aqui para desenhar o Breno. Às vezes borra. Então eu acho que eu vou voltar atrás. E vamos começar a desenhar pelo Breno. Para a gente começar a desenhar da esquerda para a direita. Para a gente não borrar a mão aqui. Não borrar o papel. Quando a gente for desenhar o Breno. Então vamos desenhar o Breno primeiro. Que a gente não põe a mão em cima do papel. Esse desenho está super pequenininho. E vocês viram como ele está no cantinho da folha. Então eu vou tentar também desenhar. Super pequenininho. Marta está falando que você botou no Stories. E eu não botei no Stories. Olha só. Todos os desenhos que eu recebo. E quando eu termino a live. Eu passo mais de 24 horas. Porque os desenhos viram de 24 horas. Mas tem gente que posta depois. Eu fico olhando as minhas mensagens. Se vocês me marcarem. Ela aparece nas minhas mensagens. Que alguém me marcou. E alguém postou alguma coisa me mencionando. E aí eu sempre reposto. Se eu não postei o seu desenho. É porque ou ele não entrou nas minhas mensagens por algum motivo. Ou você não me marcou. E tem que botar não no post. Mas no Stories. No Stories que eu consigo montar a nossa galeria de desenhos. Então eu peço mil desculpas. Se algum desenho ficou de fora. Posta de novo. Me marca de novo. Que eu ponho. Não tem problema que foi um desenho de uma live passada. Eu quero ver o desenho de todo mundo. Mesmo os de lives passadas. E mil desculpas. Se eu não vi o desenho de alguém. E não postei o desenho de alguém. Eu não faço nenhuma seleção. Eu posto absolutamente todos os desenhos que eu recebo. Que eu consigo visualizar. E que eu consigo repostar. Então por favor faça de novo. Agora eu estou curiosíssima. Estou querendo ver. Tá? E desculpas. Então vamos lá. Agora. Breno de cabeça para baixo. Lembrem que o Breno tem um rosto meio triangular. Só que agora a gente vai ter que desenhar aquele triângulo de cabeça para baixo. O queixo mais pontudo está para cima. O rosto dele está ligeiramente. Não está olhando de frente para a gente. Ainda está olhando um pouco de lado. Mas também não é de perfil. Estão de 45 graus. O cabelinho está todo empinado para baixo. Porque ele está de cabeça para baixo. E o corpo dele está nesse formato de V invertido. Então vamos começar. Vou tentar desenhar um pouco maior do que ele está aqui. Para não ficar tão pequenininho para vocês verem. Mas vou tentar fazer fora dos comentários. Vamos ver. Ó. Vou marcar aqui. Marcar não. Vou desenhar. Vamos lá. Breno. Assim. Triangular. Estou fazendo um pouco maior do que está no livro ali. Para ficar um pouco mais visível. Tá? Já são 4h24. Gente. Eu tenho que começar. Quem estiver entrando em cima da hora. Não estiver pronto. Não estiver lá para esse papel ainda. Eu salvo as lives. Se não tiver nenhum problema de conexão. Elas ficam guardadas no meu IGTV. Com o link no meu post. Fiquem lá. Podem ser assistidas depois. Quando vocês quiserem. O Instagram com essa quarentena foi se atualizando. E foi permitindo a gente gravar a live de uma hora inteira também. Antes ficava só nos stories durante 24 horas. E agora não. Agora é ótimo. A live fica lá um tempão. Tá aqui o rosto do Breno de cabeça para baixo. Essa coisa de desenhar de cabeça para baixo é super divertido. Porque confunde um pouco o cérebro. Parece que não. Mas às vezes é difícil. Então exercício legal também. Eu quando estava na faculdade. Até quando eu era adolescente. Eu gostava de brincar. De desenhar com a mão esquerda. Para treinar meu cérebro. Besteira divertida. Mas era legal. E às vezes saía coisa bacana. Então vamos lá. Rosto do Breno de cabeça para baixo. Formato da cabeça dele de cabeça para baixo. O ombro e o braço estão tapando as orelhas. Então não tem orelha. Essa manga daqui está na frente. Então vamos desenhar aqui primeiro. Encostado bem na orelha dele. No rosto dele. Manga assim. Fiz a gola aqui. Como vocês viram. Vou fazer uma segunda linha para a gola. Para depois vocês colorirem de azul. O braço dele bem esticado. Como desenha pequenininho. Eu nem faço aquelas curvas que eu sempre falo. Do braço. Do antebraço. E do cotovelo. Tão acentuadas. Às vezes eu simplifico. Quando desenha tão pequeno assim. Então dessa vez eu vou simplificar também. Vou fazer um braço bem esticadinho. Esticadinho. Normal. E com a mão assim. Um dedão para cá. E os outros dedos aqui abertos assim. A gente não consegue ver os dedos todos. Os quatro dedos. Aberto no chão. Agora o outro braço. Vamos botar a manga também na mesma altura dessa. Para cá. No outro lado da cabeça. E agora a gente pode desenhar o cabelo dele. Que a gente agora sabe o cabelo que fica na frente dessa manga aqui. O cabelo do Breno tem essas pontas assim. Para dar um pouco de movimento. Para botar mais textura. É só pintar de marrom depois. Vou colorir aqui. Que vai ficar um pouquinho melhor. Melhor. Mas vocês coloram de... Com lápis de cor legal. Com a cor certa. Com o marrom que vocês quiserem. Está parecendo uma cabeça de curupira, né? Está parecendo um fogo o cabelo dele. O outro braço para cá. Com uma base assim. Bem aberta. Bem firme em V. Eu acho que está aqui mais ou menos. Botei no lugar errado. Faço de novo, viu? Sem borracha. Sem medo. Sem problema nenhum. E a mão que é sempre difícil. Mas a gente faz um dedão para cá. Palma da mão para cá. E os dedos assim aqui para trás. Pronto. Porque ele não está exatamente virado para mim. Ele está bem em ângulo, né? Bem em 45 graus. Tá? Ó. Agora vamos desenhar a camisa dele. Gente, só falando que quando eu estou desenhando. Eu não consigo mais ler as mensagens, tá? E depois que o live fica gravado. Eu também não consigo. Porque hoje em dia o Instagram grava o live sem os comentários. Então eu não sei se está rolando aí um papo. Ou se tem gente escrevendo coisas para mim. Se tiver qualquer coisa, me falem pela mensagem direta. Porque agora eu não estou lendo nada. Eu estou desenhando aqui concentrado como eu falei que devia ser. A camisa dele meio caindo para trás. Para cima, né? Para na cabeça dele. Porque ele está de cabeça para baixo. Então o peito dele e a frente do corpo dele está virado para cá. Mas aqui a perna vira um pouco. Então vamos fazer só um pedacinho das costas. E já a cintura dele. A curva do bumbum aqui. E agora a... Uma das pernas da bermuda dele. Com o bolso. E pronto. Aqui teria um outro bolso também. A outra perna aqui para trás. Mais ou menos na mesma altura. Tem que ser mais ou menos na mesma largura também, né? E vamos fazer essa perna esticada. Agora a parte de trás da perna a gente marca mais a... Atrás, as curvas, né? Para a gente ver onde é que está o joelho, onde é que está a batata da perna. Então a coxa vai afinando atrás do joelho. Aí dá uma arredondada atrás da batata da perna. Afina de novo na canela. O pé dele está bem firme, bem plantado no chão. Então a gente tem que fazer essa calcanhar bem... Flexionado aqui. E o tênis do Breno, que é igualzinho ao tênis da Pilar. Só que laranja também, sem cadastro. Mesmo desenho. Se quiser, eu sempre gosto, botar o ossinho da canela aqui do tornozelo. Canela não. Tornozelo. Tá? Estou indo muito rápido. Agora eu fiquei em pé para ver se estava enquadrado. Estou vendo. Espera, espera! Vamos lá. Vou esperar um pouquinho. Angolinho no meu chá. E a gente desenha a segunda perna do Breno. Eu fiquei meio com pressa porque eu fiquei com medo de não dar tempo de desenhar os dois. Foi só por isso. Agora vamos lá. Gente, lembra. Eu sempre salvo as lives. Então, qualquer coisa vocês podem assistir de novo. Desenhar com calma depois, desenhar com calma de novo, tá? Algum detalhe que ficar na dúvida pode voltar. Quando a live acaba e é salva, vocês conseguem assistir passando o vídeo para frente, passando o vídeo para trás, no ritmo que vocês quiserem. Então, é mais flexível do que enquanto está ao vivo mesmo, tá? É porque eu fico aqui quenteando o que ficar de olho na hora. Então, vamos lá. Perna do Breno aqui, ó. Essa perna está com... O joelho está dobrado. Ela não está totalmente esticada. Então, a gente faz um joelho aqui, meio para frente, em direção ao rosto dele. Tá vendo aqui? Eu deixei muito mais espaço entre a perna de trás e a mão dele. Nesse meu desenho novo que eu falei para vocês, que sempre que eu faço desenho fica diferente. Mesmo sendo o meu desenho, o meu traço sai diferente. Não tem jeito. Então, eu não vou conseguir desenhar o tênis inteiro dele, mas a gente olha, planeja, vê o que aconteceu, se adapta. Não tem problema nenhum. Vou fazer essa... Do joelho para baixo, paralela a essa perna aqui. Então, vamos lá. Aqui assim. Aí, de novo, a coisa da... Atrás do joelho. Batata da perna. Calcanhar, canela, tornozelo fininho. E o tênis dele aqui, a gente desenha o que couber. Volta assim, meio atrás. E quando você acaba, você pode ir aquela coisa boa do lápis, você pode sempre reforçar o que ficou certo e o que está na frente. E aí, o desenho dá uma organizada também. Porque fica mais fácil de visualizar o que você fez. Você faz primeiro mais fininho, porque se você errar o traço... O segundo traço, consertando, depois você reforça, aparece melhor. Tipo assim, aqui primeiro no braço, o primeiro traço que eu fiz no braço estava no lugar errado. Então, eu fiz mais dois traços e não tem problema nenhum. Tem lá um traço no meio, né? Cadê o batom? Ai, Frida, eu acho que está muito verão, está muito calor aqui para eu botar batom vermelho. Eu não botei batom vermelho de novo. Um dia vai me dar vontade, um dia eu ponho, fofinha. Deixa eu segurar essa folha aqui melhor, peraí. Pronto. Agora vamos lá para pilar? Todo mundo pronto? Vou começando a desenhar pilar para a gente conseguir acabar com calma, tá bom? Para a gente não ter que desligar correndo, assim, não dá tempo de dar tchau para ninguém. Ó, então pilarzinha está mais alta, a perna dela está passando por cima. Alguém aí luta a capoeira? Já jogou a capoeira? Ela está dando um martelo que chuta, assim, por trás e depois passa por cima dele. Então a perna dela está mais alta e o Breno conseguiu se esquivar, início de volta por trás, se esquivando do golpe da pilar. Eu joguei capoeira quando eu estava na faculdade, tem muito tempo, muito, muito tempo. E tive que pesquisar para fazer esses movimentos todos aqui. Então vamos lá, desenha pilar. É a cabeça dela, né? Imagina mais ou menos onde o corpo dela vai entrar, ela está em pé. Então a cabeça dela tem que estar mais ou menos aqui, né? Eu não tenho espaço para ir muito mais para cima também, então vamos lá. Pilarzinha com o formato do rosto que a gente conhece, que é um oval arredondado. E, ó, ficou pequena em relação ao tamanho da cabeça do Breno. Então deixa eu tentar fazer maior, sem a borracha. Eu odeio errar no tamanho da cabeça, porque aí se eu tivesse feito só a pilar, eu começaria de novo. Eu viraria o papel e começaria de novo. Então deixa eu tentar consertar sem a borracha. Vamos fazer maior assim e a gente tapa com o cabelo, pronto. A gente tapa para cá com a orelha dela e tapa para cá com a parte de cima do cabelo e a gente tem um rosto maior já. O cabelo ficou meio esquisito por causa desse meu erro, mas tudo bem, gente. Não tem problema. Pilarzinha está olhando para o Breno, então ela não está de perfil, mas ela não está de frente para a gente. Ela está igual ao Breno nesse ângulo, assim, meio de 45 graus. Então eu vou botar os olhos dela não centrados, vou botar eles mais para a esquerda do rosto dela. Um aqui e outro aqui, com o narizinho entre os olhos e o sorriso aqui meio de lado também. O cabelinho solto vai cair para cá porque eu fiquei meio sem espaço aqui no rosto. E olha só, quando eu faço uma trancinha assim muito curvadinha, às vezes eu faço um traço assim de guia, porque aí fica mais fácil na hora de desenhar a trancinha. Está vendo? Eu faço bem fraquinho. Deu para ver? Eu faço aqui bem fraquinho. E aí depois eu vou virar, porque eu sempre falo para vocês que eu consigo desenhar bem melhor assim de cima para baixo. Eu vou fazer aquela trancinha que a gente conhece, que é uma... São vários S's. E aí eu coloro um, deixo um em branco, coloro o próximo, deixo um em branco, coloro o próximo, deixo um em branco e coloro o último. Tem que ser a pontinha do cabelo, em forminha de pincel. Agora eu vou fazer esse que eu vou virar mais um pouquinho para ser mais fácil para mim, senão vai ficar toda torta a minha trancinha. Assim. É uma textura como se fosse uma corda, na verdade. São vários S's. Eu coloro um, deixo em branco, coloro um, deixo em branco, coloro um, deixo em branco e coloro o último de preto. Vocês resolvam a trancinha como vocês quiserem. Se vocês acharem um jeito melhor, mais fácil ou mais elaborado de fazer a trancinha, ou quiserem fazer ela de rápido de cavalo, ou quiserem fazer ela de coquinho, ou quiserem fazer ela de cabelo solto, ou quiserem fazer ela de chapéu, façam como vocês quiserem. Ou quiserem fazer ela de turbante, igual tem uns desenhos na África que ela está de turbante. Façam como elas quiserem. A trancinha me ajuda também a dar uma coisa do movimento da pilar, né? Porque a trancinha voa para cá, voa para lá. Então, por exemplo, aqui, principalmente nessas ilustrações da capoeira, aqui a trancinha está pulando para os lados para mostrar o movimento dela, aqui a trancinha está pulando para trás para mostrar que ela está empurrando esse pé para frente, aqui a trancinha está de cabeça para baixo, aqui a trancinha também está voando para trás, assim, para cima, mostrando que ela acabou de abaixar. Então, a trancinha é igual um rabo de gato, ou igual qualquer solto, né? Às vezes as roupas deles me ajudam a mostrar o movimento dela na cena. Porque o nosso desenho é paradinho, né? O nosso desenho é 2D. Então, as trancinhas voando mostram que a galopada na zebra é super rápida e as trancinhas estão para trás. Então, a trancinha e o cabelo comprido, especialmente, o do Breno também, mas da Pilar mais ainda, por ser mais comprido, é um super recurso para indicar o movimento dela. Então, eu presto a maior atenção para esse desenho da trancinha, para onde a trancinha está indo, para onde ela está com a curva que ela está fazendo. Se ela está caindo reta, ela está parada. Se ela está indo assim, ela está indo para frente. Se a trancinha está indo para direção ao rosto dela, quer dizer que a Pilar está indo para trás. Se a trancinha está para baixo, ela está de cabeça para baixo. Está para cima, né? Então, a trancinha, o movimento da trancinha é importante. Agora, esse corpinho aqui da Pilar, eu tive que estudar aberto essas posições de capoeira para conseguir fazer, porque era uma coisa que eu conseguia visualizar sozinha, de cabeça, assim, né? Até porque eu não jogo capoeira tanto assim, para conhecer os movimentos tão bem. Então, eu peguei várias pessoas jogando capoeira na internet e fui adaptando ao corpinho, o desenho da Pilar e do Breno. A gente vê aqui um pouquinho das costas dela. A gente não vê o pescoço, porque ela está com esse ombro mais alto e esse ombro mais baixo. Esse braço aqui vai sair assim embaixo da cabeça. Dá uma estudada antes da gente desenhar. Por baixo da cabeça, esticado com o punho fechado, assim, porque ela está tentando se equilibrar nesse movimento. Então, vamos lá. Daqui da nuca, de trás da cabeça, a gente vai... A primeira coisa que a gente vai fazer é essa curva aqui do ombro, atrás das costas, o ombro, as costas dela e a sainha. Então, é um grande S, que sai para a direita, depois entra um pouquinho aqui para marcar a cintura e onde o começo da coxa dela aqui. Então, aqui, bem aqui debaixo das trancinhas. O ombro indo para baixo, as costas um pouco aqui, equilibrando ela e as pernas para cá, tá? Agora, para fazer um sentido melhor, eu acho que eu saí muito para trás, vou fechar menos assim. O ombrinho, vamos fazer o ombro dela com a manga da camisa dela. Pode ser bem encostado aqui no rosto. E o bracinho dela aqui se equilibrando, passando por cima da... Passando pela frente, mas por baixo do rostinho dela, com o punho fechado, assim. Tá pequenininho o desenho hoje, né? Tá difícil. Agora aqui a gente consegue desenhar uma alça do vestido, ó. Vamos desenhar essa alcinha do vestido só e essa lateral do vestido aqui, que é uma grande curvinha também. Pronto. Agora vamos desenhar essa reta aqui do outro lado dela, abrindo para a saia, porque as pernas dela estão abertas. Ainda bem que ela tem uma legging, ela não se preocupa com a calcinha aparecer, porque essa legging faz ela ter toda liberdade de movimentos. E a formiguinha ainda tá ali, andando na minha mesa. Ela vai acabar vindo para cá. Então, a sainha dela tem que estar bem aberta. Então, vamos lá, ó. Daqui de trás do braço dela, a gente desce meio paralelo as costas aqui, porque o tronco dela é paralelo. E quando chegar na altura da cintura, a gente dá uma subida e faz essa saia bem arredondada aqui, porque a saia tá meio virada pra frente, olhando pra gente. Aqui a formiguinha. Vou tentar pegar a formiguinha. A formiguinha não quer vir. Aqui a formiguinha. Vou fazer um mini bolso mágico aqui. Quem quiser colorir de vermelho, colora. Mal dá pra ver a costura, porque o jeans é bem escuro, mas eu vou botar aqui a costura da... da cintura dela, e do bolso, e aquela da frente do vestido. Pronto. Agora vamos fazer essa perna aqui. Essa perna aqui tá bem aberta, tá vendo? O pé tá virado assim, aberto pra trás, como se fosse uma pose de bailarina, porque ela começou essa posição do martelo com os dois pés virados pra trás, e depois ela deu esse chute aqui pra trás em cima, e o Breno foi esperto, se esquivou antes de levar um tênis da Pilar na cara. Então o joelho dela é virado pra trás. É uma pose super torta. Então vamos lá. Continuando aqui nessa linha que da cintura vem aqui pra perna, imagina que aqui tá a cinturinha dela. Então a coxa vem pra cá, a gente continua, pra parecer tudo natural, mesmo o vestido tapando. Vamos fazer a coxa até o joelho, e uma mini flexão aqui no... no joelho, só pra ela manter o equilíbrio no chão. Então a canela aqui, batatinha da perna, tornozelo bem fininho, e o tênis aqui virado pra gente. Ficou meio grande, mas tudo bem. Essa perna dela ficou muito grossa, ela tem a perna mais fininha. Vou fazer mais fininha, então é o truque de usar o lápis com a finura que a gente quer. O traço certo a gente faz mais forte, então o traço de baixo a gente acaba nem vendo. Vou botar já a legging dela aqui no tornozelo, e as listinhas, que aí fica melhor o desenho, já dá pra entender que é a perninha da pilar. Estamos quase, né? Ó, o braço aqui de trás, deixa eu ver a hora. Ah, estamos bem. O braço aqui de trás, a gente quase não vê, a gente vê só a pontinha do cotovelo, e a pontinha do punho dela, da mão dela serrada em punho, porque tá ali se equilibrando em posição de capoeira, assim. Então vamos fazer, imagina que o ombro dela tá aqui, você imagina sem encostar no papel, o braço dela descendo aqui por trás, e se equilibrando. Então você faz a pontinha do cotovelo. Ui, foi mal, alguém me ligou. Voltou. Oi, Giovana! Oi, Eva! Querida, bem-vindas! Agora que eu vi que vocês entraram, já estamos aqui quase terminando, mas vocês podem desenhar depois, que eu vou salvar. E é uma pose diferente da Pilara do Samba, jogando capoeira. Pilar da Norte. Essa perna aqui tá com o pé virado pra trás, então ela tá com toda torta, o joelho virado pra baixo, o pé virado pra baixo, e dá a sensação do movimento da Pilar. Então, vamos lá fazer. Tem uma ligeira flexão aqui no joelho, ela não tá com a perna totalmente esticada, porque ela tá no meio do movimento, no meio do chute do martelo. Mas vamos lá daqui, ó. Eu vou virar um pouquinho aqui pra eu conseguir fazer essa minha perna no ângulo certo, tá? Senão eu erro também. Pra mim tem que tá ergométrico também, pro meu traço sair direito, eu tenho que tá na direção certa, com o papel e com a minha mão. Então, vou fazer aqui. Como ela tá com a perna aberta, dando as chutão, o vestido dela tá um pouco mais curto do que o normal, então aparece bastante a coxa dela, aqui atrás do joelho. Um ligeiro ângulo aqui no joelho dela. A batata da perna, um pouco mais redondinha, canela fina, tornozelo mais fininho. E agora o nosso tênis, que todo mundo já sabe desenhar também, que é tipo um all-star sem cadastro, com essa ponta de borracha na frente, que protege os dedões deles. E sem cadastro, pra ela botar e tirar mais rápido, quando ela tiver mais aventuras, né? Esse desenho tá tão pequenininho! Agora eu vou botar a legging, sempre arredondado. Lembra que eu falo assim, não faça as listras da legging totalmente reto, como se fosse uma escada, por exemplo. Faça uma curva, porque a perna dela é redonda, né? É 3D. E esse é outro desses recursos. Se você faz a curva, essas listras em curva, dá a impressão do arredondado da perna dela. É um recurso também de desenho, né? São detalhes pequenininhos que fazem a maior diferença. Tá aqui. Estamos aí, com Pilarzinha e Breno, jogando capoeira. a Pilar fazendo o martelo. E o Breno, início de volta por trás. Estamos aí, gente. Desenho pronto. Bem no timing certo. A live tá acabando. Então eu vou virar pra começar a dar tchau pra vocês, pra ler um pouquinho do que vocês estão conversando aí, botando papo. Pra ver como é que foi pra todo mundo. Não se esqueçam de, por favor, coloram... Deixa eu virar. Coloram o desenho de vocês. Acabem com calma. Se quiser, façam os outros desenhos. Eu vou tirar uma foto, agora que eu pensei, eu vou tirar uma foto do resto da página com as outras poses da capoeira. Pra quem quiser continuar desenhando nesse domingo ou amanhã, outro dia, pra quem não tiver o livro, esse desenho tá na página 10, pra quem tem o livro. Mas pra quem não tem o livro, eu vou botar no stories essa foto. E vocês podem tentar desenhar todas as outras posições. Não só essa. Aqui na live não dá pra desenhar tudo, mas eu sempre fiquei feliz que a gente conseguiu desenhar os dois personagens. Não só um. Geralmente a gente desenha só um. Tá? Então eu quero dar um beijo pra vocês. Mostra o meu desenho. Tá aqui o meu desenho, ó. Ficou assim. Eu fiz pequenininho pra ficar do mesmo tamanho do que tá no livro. O livro é pequenininho. Eu acho que quando a câmera tá virada assim pra mim, ele fica invertido. Então agora vocês estão vendo o desenho invertido, né? Mas tá aqui. Ó, adorei desenhar com vocês. Bom domingo pra todo mundo. Aqui ainda tá um sol lindo. Ainda tem muitas horas pra gente aproveitar. Eu sei que aí tá mais frio, inverno pra muita gente. Eu sei que o Theo e o Maurício estão lá morrendo de frio em Pelotas. E no Rio tô vendo um bando de gente de casaco, um bando de gente de São Paulo em casaco. Mas obrigada por terem vindo. mais uma live. Eu quarta-feira, vocês que são assidos e estão aqui toda semana, eu quarta-feira, eu acho que eu vou estar viajando, eu não vou conseguir fazer a live. Se por acaso mudarem os planos, eu aviso e anuncio da live. Mas provavelmente essa quarta-feira não vai ter. Peço desculpas, a gente tá voltando à vida, mil coisas acontecendo. E muita gente voltando a estudar também, as coisas abrindo. e eu preciso fazer uma viagem. Então, eu queria mandar um beijo enorme pra todos. E, vamos lá, domingo vai ter? Domingo eu acho que vai ter. Catarina, mas eu não sei se, mas quarta com certeza não vai ter. Domingo eu já tô de volta, eu viajo só três dias e volto. Tá bom? Então, vamos dar um beijo em todo mundo. Giovanni, Catarina e Francisco, obrigada por terem vindo. Cecília, obrigada por terem vindo. Maria Clara, obrigada por terem vindo. Obrigada, Catarina, obrigada. Um beijo pra todos. Júlia e Bel, quem mais tava aí? Me lembrem, quem ficou desenhando aí? Pra onde que eu vou viajar? Depois eu anuncio. Eu não sei ainda se eu vou. Tchau, Jujuba. Tchau, Pilar e Clara. Que bom que vocês estavam aí também. Tchau, Olívia. Tchau, Nina. Olha, várias pessoas que eu não vi entrar e não tinha dado oi ainda. Tchau, Paty. Paty. Tchau, Olívia. Tchau, Marina. Sua vó tava aí de novo hoje, Marina? Acho que sim. Tchau, Téo. Tchau, Maurício. Tchau, Téo Valente. Tchau, Tabata. Tem dois Téus. Tchau, Adri. Tchau, Sônia. Adorei que você tava aí. Quem mais? Tchau, pai. Meu pai tava aí também. Até domingo que vem. Lembre que quarta-feira não vai ter live, tá? Beijos enormes. Marta. Marta tá aí. Quem mais tá aí? Pra eu dar tchau pra todo mundo. Domingo que vem eu devo estar, sim. Isa! Isa sequim! Meu amor, bem-vinda. Tô acabando. Tô dando tchau pra todo mundo. Não se esqueçam, não se esqueçam, amanhã tem uma live com dois amigões de faculdade que deslancharam nas carreiras deles. O Pedro Toledo, que é ilustrador de personagens pra videogame aqui nos Estados Unidos. O cara é muito fera, sempre foi muito fera. Eu sempre admirei muito ele. Então, tô honradíssima de fazer uma live com ele. a convite do nosso super querido amigo André Ramos, conhecido Kit, que vai mediar esse bate-papo com a gente, perguntando, não sei exatamente o que, mas acho que sobre criação de personagens e ilustração, principalmente. O Kit é coordenador do curso de comunicação visual e design da UFRJ. E a gente, tô, fiquei super honrada pelo convite. Tô louca pra fazer esse papo amanhã, às 19 horas do Rio de Janeiro. Tá? Do Brasil, né? De Brasília. Então, beijo enorme pra todos. Quem mais que eu não dei tchau? Vou usar máscara? Vou usar máscara, sim. Tô pensando não só em usar máscara, como comprar um... Aquele plástico que cobre a cara inteira. Obrigada! Tô mandando ótima viagem. Muito obrigada! Alguém conhece os dois? Que legal! Quem será que conhece os dois? Gente, vão me cortar aqui. Obrigada por terem vindo. Lembrem que quarta não tem live. Mas eu quero ver o desenho de vocês todos. Se por acaso vocês veem que eu não postei desenho, me deem... Tentem de novo, me deem um toque no meu mensagens diretas. Tem que me marcar pra eu conseguir ver. Senão eu não consigo ver. Então, vocês têm que postar no story de vocês. Me marcar é escrever... Arroba Joana ponto pena. Lembrem que tem uma Joana Pena, que não sou eu. Então, o meu é arroba Joana ponto pena. Senão eu não recebo desenho. Pode ter sido isso também. Mas, geralmente, quando vocês me marcam, eu consigo ver. Todos os desenhos que eu recebo e visualizo, eu reposto. Eu não faço nenhuma seleção. Não existe curadoria nisso. Eu quero ver todos os desenhos e quero repostar todos os desenhos. Então, desculpa se algum ficou de fora. Tentem de novo. Insistem. Me chamem a atenção que a gente faz até dar certo. Um beijo enorme pra todos. Até domingo, gente. Tchau, tchau.